Bom, entendido essa estrutura, como é que a gente estuda, quando a gente tá falando ali como um arquiteto, né? Como que você pode começar a estudar padrões daqui pra frente, de hoje em diante? Então vamos lá, é importante você se lembrar que aqui você vai ser mais generalista e não especialista, beleza? Você vai ter um foco maior em conhecer vários, né? E a sua estrutura, olhar de cima os padrões e não profundamente, não no detalhe, beleza? Então é uma visão mais alto nível, mais águia, beleza? Você tá sobrevoando, passando por cima, vendo e tomando decisões. Aqui o nosso objetivo é tomar a decisão, é direcionar. Vale a pena ou não vale a pena utilizar e qual padrão, beleza? Então aqui conhecer muitos padrões com esse Mind in 7, né? É o que vai fazer a diferença pra você como arquiteto, tá? Você vai precisar pensar aqui no seguinte, olha lá. Entender sempre, tá? Sempre que você começar a estudar um padrão, uma prática, a primeira coisa que você precisa entender é motivação, tá? Isso aqui tem um link direto com como o padrão é estruturado, que a gente acabou de falar. Então anota isso, tá? Monta no seu mapinha mental lá de estudos ou anota no seu caderninho, enfim, a forma que você preferir aí estudar, né? A primeira coisa, comecei a ler um padrão, beleza? Você vai anotar o nome do padrão, aí você já parte pro motivação. Pra que esse padrão serve? Qual que é o objetivo desse padrão? Beleza? Bom, na sequência você vai entender os prós e os contras deste padrão. Quais são as vantagens, os grandes pontos positivos que ele tem e quais são os grandes pontos negativos que ele tem. Sempre vão ter, tá? Pontos negativos. Não existe nenhum padrão que não tenha um ponto negativo. Na verdade sempre vão ter vários. Você vai listar aqui os principais, beleza? Os principais positivos e os principais negativos, ok? Bom, na sequência é legal você listar cases de sucesso, tá? Onde esse padrão foi implementado com sucesso. Muitas vezes o próprio autor vai trazer experiências dele, tá? Isso vai ajudar você também a entender se faz sentido pra você, no seu caso, ou não. Mas é legal você olhar, tem padrões, por exemplo, do Goff, que são muito antigos. Então você tem que tentar trazer ali pra sua realidade, buscar, e tem muitos materiais na internet atualmente, inclusive nosso, né? Falando aí de cases mais atuais, mais recentes. Então entender aí os cases que fizeram diferença no mercado é fundamental, tá? E aí, eu trouxe aqui como um bônus também, né? A questão aqui de cases de insucesso, tá? Cases de insucesso são importantes também. Aonde deu errado? Mais do que isso? Por quê? Por que que deu errado? Qual que foi o motivo da falha, né? Então, assim, bem importante, tá? A gente avaliar dessa forma, estudar dessa forma. Essa aqui é a estrutura de estudos, tá? Quatro pontinhos aí. Motivação, prós e contras, cases de sucesso, cases de insucesso. Cases de insucesso, talvez você apanhe um pouquinho mais pra achar. Você vai precisar procurar com um pouquinho mais de cuidado, né? No mercado, fazer buscas realmente aí na internet, com um pouquinho mais de critério, tá? Mas você acha, sempre existem, tá? Bom, talvez não pelo autor, né? Mas pela internet aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.